Oi, pessoal da REI. Saudades, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos lá começar a semana, então. Primeira aulinha de matemática. Na aula passada, na última aula de matemática, a REI propôs, a gente olhou um pouquinho o conceito de repartir igualmente, dando continuidade ao que estudamos antes da multiplicação, que são operações inversas, na realidade, uma da outra. Trabalhamos as multiplicações da tabuada do 2 e do 3 e o conceito de repartir igualmente. Na divisão, as partes ficam com quantidades iguais. A REI propôs o exercício da página 69 até a página 74, que propõe a revisão e a fixação do conteúdo de multiplicação. Então, para essa aula, eu vou retomar oralmente a correção com vocês. Para na próxima aula, a gente já entrar na unidade 4, que vai falar sobre os conteúdos de unidade de tempo, uso dos instrumentos calendário e relógio, que ajuda no todo o cotidiano e a rotina das crianças, tá bom? Então, vamos lá. Pega a sua apostila de matemática, livro 1, página 69, borracha e lápis grafite na mão. Chegou? Muito bem. Deixa prontinho aí. Página 69, exercício 1. O exercício 1 é essa tabelinha que está mostrando aqui, ó. E ele pede para você completar o quadro e a seguir utilizando a tabuada do 2 e do 3. Então, lembra, os múltiplos de 2, o dobro, né? Sempre 2 vezes o número 2. E o 3 é o triplo, né? Sempre 3 vezes de 3 em 3, tá? E aí, só vai multiplicando de acordo com a sequência. Veja pelas flechas vermelhas, olha. 2 vezes 0, 0. 2 vezes o 1, tá o 2 aqui. 2 vezes o 2, 4. E aí, você vai preenchendo o quadro na sequência. 2 vezes o 3, 6. 2 vezes 4, coloca aqui, ó. 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 6, 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Tá bom? Tudo bem? Para o 3, o 3 é de 3 em 3, né? Então, olha. 3 vezes o 0. Põe o resultado aqui embaixo. 0. 3 vezes o 1, 3. 3 vezes o 2, 6. E aí, continua de 3 em 3. Então, 6, 7, 8, 9. 3 vezes 3, 9. 10, 11, 12. 3 vezes 4, 12. E vai contando de 3 em 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes o 9, 27. E 3 vezes o 10, 30. Tá bom? Tudo bem? Facinho, né? O 2 pede para você preencher o 4, a seguir indicando as adições e as multiplicações, né? E o resultado das duas operações. Então, veja o exemplo. Uma bicicleta de duas rodas. Quantas rodas? Olha a perguntinha chave aqui, ó. 4 vezes 2 rodas. Então, olha só. Uma bicicleta. Outra. Eu vou pegar meu lapizinho, olha só. Então, aqui. Ó. Uma bicicleta com 2 rodas. Mais outra bicicleta com 2 rodas. Mais outra com 2. E mais outra com 2. 4 bicicletas. 4 vezes 2 rodas dá um total de 8 rodas. Olha a pergunta aqui. A pergunta é de quantas rodas. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Quantas flores? Então, 5 vezes 2 flores. Como é que eu coloco a adição aqui? Como é que eu ponho? 2 mais 2, mais 2, mais 2 e mais 2. 5 vezes 2. 2 mais 2, mais 2. Mais 2 e mais 2. Na multiplicação. 5 vezes o 2. O resultado dá 10. Lembrou? Aqui no C. Quantas escovas? Então, ó. 9 vezes 2 escovas. Então, a adição. São 9 vezes essa quantidade aqui. Então, é 2 mais 2, 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 mais 2. Essa é a representação na adição. Como é que eu represento essa adição de parcelas iguais na multiplicação? 9 vezes o 2, que tem como resultado 18. Tudo bem? Facinho, né? Vamos lá. Continuando. Página 70. Olha só. Representação de medidas. 3. Observe como o Matheus pensou em contar o total de quadradinhos. Então, lembra. Ao invés de fazer a contagem 1 a 1, né? A gente pode multiplicar lado vezes lado. Então, o que o Matheus fez? Olha só. O que o Matheus pensou? Ele pegou essa quantidade, ó. 4 vezes 3. De novo, ó. Ele vai trocar de cor. Vamos pegar o frito agora, ó. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. 1, 2, 3. Lado vezes lado. Que resultado ele encontrou? Quantos vocês colocaram? 12, né? Isso, muito bem. Tá bom? Aí, tá assim. De outra forma, de que outra forma ele poderia encontrar o total de quadrinhos utilizado na multiplicação? Ele poderia colocar de outro lado. Então, aqui não foi 4 vezes 3. Olha aqui o pensamento dele, ó. Tá vendo? Né? Eu posso usar 3 vezes o 4, né? Uma outra forma seria essa daqui, ó. 3 vezes o 4. Então, ele pensou em 4 vezes 3. De que outra forma eu posso fazer? 3 vezes 4. Que também vai dar o 12 como resultado. Tudo bem? Muito bem. Na letra C, ó. Identifique o total dos quadrinhos por meio das multiplicações. Então, aqui é muito simples, tá? Segue o exemplo lá de cima. A primeira representação. Lado vezes lado. A segunda representação. Lado vezes lado. Então, aqui como é que vai ficar? Você pode pôr 3 vezes 5, igual a 15. Outra representação. 5 vezes 3, que também é igual a 15. Tá bom? Aqui, da mesma forma. Não importa se você trocou de posição. Aí, eu respondi primeiro na linha de baixo. Não tem problema. Então, vamos lá. Ó. 8 vezes 2. Então, põe 8 vezes 2, igual a 16. E uma segunda representação. Vem aqui. Ó. Olha só. 2 vezes 8. 2 vezes 8 é igual a 16. Tudo bem? Aqui também, da mesma forma, né? Aqui, ó. 2 vezes 8, aqui embaixo. E aqui, eu acho que o que mais eu tava olhando, que deve ter dado um pouquinho de confusão, é esse aqui, tá? Sem dúvida nenhuma. Quantas colunas? Uma, né? Quantos quadradinhos? 6. 1 vezes 6 é igual a 6. 6 vezes 1 é igual a 6. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Página, continuando. Página 71. A página 71, nós temos algumas situações e problemas, né? De raciocínio. Então, vamos lá. Na cantina da escola, há 4 tipos de sanduíches e 4 tipos de sucos. Quantos tipos de lanche diferentes, incluindo um suco e um sanduíche, podem ser feitos? Represente através da multiplicação. Esse é um exercício de análise combinatória. Lembra que nós fizemos com os lanches de mortadela e queijo que tinha, e também a combinação do material de apoio das roupas? É esse raciocínio, tá bom? Então, né? São 4 tipos de sanduíche com mais 4 tipos de suco. 4 vezes 4. Aqui a representação. Então, 4 vezes 4 é igual a 16. Tá bom, pessoal? Tudo bem? 4 lanches misturados, né? Combinados, perdão, com 4 sucos. Nós vamos ter 16 tipos de refeição, né? Um lanche e um suco, tá? Quinta situação problema. Francisco foi à sorveteria e comprou 8 picolés de fruta para sua família. Sabendo que cada picolé custa 3 reais, quanto ele gastou nessa compra? Então, veja. Quantos picolés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em cada um desse, ele pagou 3 reais. Então, veja, 3, mais 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 3 e mais 3. 8 vezes 3 reais. Quanto que ele pagou nessa compra? 8 vezes 3? 24, né? Precisa estudar na tabuada, tá bom? Vamos lá. 6, forme grupos de acordo com o que você pede. Então, grupos de dois em dois. Ok. Pega seu lapisinho. Vamos lá. Agora, vou pegar essa cor. Ó. Então, forme grupinhos de dois. Um grupinho. Outro grupinho. Mais um. Né? E vai formando, tá bom? Até o final. Há quantas laranjas ao todo? Quantas laranjas tem, pessoal? Ó, vocês contaram? Quinze, né? Quantos grupos de duas laranjas vocês formaram? Quantos deram? Sete. Se tem 15 e formou sete grupinhos, sobrou alguma laranja? Sobrou. Sobrou uma, né? Então, aqui eu pergunto. Ó, sobrou alguma laranja sem agrupar? Sim. Tem uma laranja que vai ficar sem parzinho. Quantas? Uma. Tá bom? Muito bem. Continuando. Vamos lá. Página 72. A página 72, exercício B, usa as laranjas do mesmo exemplo, só que pede pra você fazer grupinhos de três. Então, vamos lá. Você pega seu lápis e vai lá. Grupinho de três. Então, ó. Primeiro grupinho. Né? Aí, o segundo grupinho. E vai fazendo até o final. Tá bom? Novamente. Então, quantas laranjas tem ao todo nesse exercício? Quantas tem? Quinze, né? Quantos grupos de três laranjas vocês formaram? Cinco. Então, sobrou alguma? Ficou alguma laranjinha fora sem o grupinho de três? Não. Nesse exemplo, não fica. Tá? Então, sobrou alguma laranja sem agrupar? Não. Quantas? Aí, você põe nenhuma ou zero. Tá bom? Para fazer mais. Então, vamos lá. Na sete. Leia as situações a seguir e escreva as adições e as multiplicações correspondentes. Então, veja. Em uma caixa, há seis abacaxis. Nós temos três caixas com seis abacaxis em cada caixa. Quantos abacaxis há em três caixas iguais a essas? Então, adição, como é que fica? Deixa eu ficar claro para a rede. Seis da primeira caixa, mais seis abacaxis dessa caixa. Seis abacaxis, você põe aqui. Seis dessa caixa, mais um número seis aqui. E seis dessa caixa, mais um número seis aqui. Então, é seis mais seis mais seis. Dá? Quanto que dá? Seis mais seis, mais seis. Três vezes seis, dezoito, né? E a multiplicação? Quantas vezes o seis do abacaxi se repete? São três caixas. Então, é três vezes o número, a quantidade seis, que totaliza dezoito abacaxis. Tá bom? A letra B é o mesmo exemplo, mas é com... O que isso aqui é? Tomate? É, são tomates. Olha só. Então, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, olha só. Num determinado pacote, cabem sete tomates. São dois pacotes iguais. Quantos tomates há no total? Então, vamos lá. Mesma coisa, ó. Sete aqui, mais sete deste aqui. Que vai dar catorze. Isso. Como é que eu represento a multiplicação? Duas vezes sete, que totaliza catorze. Copinho, a mesma coisa, né? Um copo de suco custa dois reais. Quanto custam cinco copos? Então, veja. Vamos lá. Pegar meu pincelzinho. Gosto do azul. Então, ó. Dois reais desse copo. Mais dois reais desse. Mais dois deste. Mais dois deste. E mais dois desse aqui. Dois mais dois, quatro. Mais dois, seis. Mais dois, oito. Mais dois, dez. Né? Cinco vezes o dois, que totaliza dez. Quanto custam os cinco copos de suco? Dez reais. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, vamos continuar. O exercício oito, tá assim, ó. Represente cada multiplicação por meio de uma adição de parcelas iguais, né? E determine o resultado. Então, quatro vezes o número três, né? A gente vai fazer agora o processo inverso. A gente vai representar a multiplicação pela adição de parcelas iguais. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer com esse recurso aqui. Então, ó, quatro vezes o três. Então, é o três mais três mais três mais três mais... Estou amando, gente, esse negocinho aqui. Que é igual a... Quanto que dá? Doze, né? Então, olha só. Quatro vezes o três. É a adição de quatro parcelas iguais, ó. Quatro vezes o três. Uma, duas, três, quatro. Três mais três mais três mais três mais três. E coloca o total ali, tá bom? Aqui é do dois, né? Dois mais dois. Aqui é nove vezes que vai aparecer o três. Então, é três mais 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 três. Tá bom? E o seis, né? No exercício D. Dois mais dois mais dois mais dois mais dois mais dois. E coloca o total lá na frente, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Por enquanto, vamos para o exercício 9, né? Pinte os quadradinhos para indicar as multiplicações e depois escreva o resultado. Então, eu preciso de lado vezes lado, então é 5. Então, vamos ver, ó, essa cor. Vamos pegar uma cor que apareça, eu gosto do vermelho, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dá para ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, totaliza 25 quadradinhos, tá bom? 7 vezes 4. Então, vamos lá representar, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. Vezes 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É esse daqui, ó, que você vai pintar. Todos esses quadradinhos, tá bom? E o 3 vezes 3? Agora eu vou fazer de pretinho. Olha só. 1, 2, 3. Vezes 1, 2, 3. É essa turminha que você vai pintar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Facinho, né? Muito bem. Vamos lá. Exercício 10. Com 3 ovos, uma senhora faz um omelete. Com 12 ovos, quanto que ela faria? Né? Então, aqui, a gente já vai entrar no conceito de divisão. Né? Então, se ela usa 3 ovos para fazer um omelete, ela tem 12. Então, o que você faz? Ó, lembra? Do todo, nós vamos dividir a porção para cada parte menor, para cada omelete. Então, imagina, a caixinha de 12 ovos, 3 ovos, ela vai fazer um omelete, mais 3 ovos, ela faz o segundo omelete, mais 3 ovos, ela faz o terceiro omelete, mais 3 ovos, ela faz o quarto omelete, até zerar todos os ovos da caixinha, até acabar os 12, tá? Então, a representação aqui ficaria 12 dividido por 3 ovos em cada omelete, que ela vai conseguir fazer 4 omeletes. Olha só, quantos omeletes ela vai fazer? Se os 12 ovos, então ela pega 3 para o primeiro, 3 para o segundo, 3 para o terceiro e 3 para o quarto. Né? 3, 6, 9, 12. Ela vai conseguir fazer 4 omeletes, tá bom? Dá a resposta aqui completa. Não esquece da situação problema. 11, lembre-se de que, pega de novo, sempre grifando, sempre para fixar a informação, o dobro de uma quantidade significa duas vezes a mesma. Grifa de novo, triplo de uma quantidade significa três vezes esta quantidade, tá? E aí, pede para você fazer o cálculo, né? Só que através de desenho, ó. Tá vendo aqui, ó? Desenha, tá bom? Então, o dobro de três peras. O dobro é duas vezes. Se você tem três, você vai desenhar mais três, né? Você vai ficar com o dobro. O triplo de três é três vezes a quantidade, três. Tá bom? Tudo bem até aí? Muito bem. E o exercício 12, para finalizar. Deixa eu ver aqui, que a gente enxerga aqui melhor. Uma lanchonete oferece dois tipos de bebida e quatro tipos de pastel. Quantas são as maneiras possíveis de uma pessoa escolher uma bebida e um pastel, né? Represente usando uma multiplicação. Também, novamente, o exercício de possibilidades, né? De análise combinatória. Então, cada tipo de pastel com uma bebida. Então, vamos lá. De novo, ó. Quantas bebidas eu tenho? Duas. Deixa eu pegar o preto. Ó. Então, é. Dois tipos de bebida. Vezes quatro tipos de pastéis. Eu consigo fazer uma combinação de refeição de oito tipos diferentes de refeição de pastel e suco. Tá bom? Tudo bem, por enquanto? Ótimo. Muito bem. A Rê vai deixar um outro exercicinho lá para vocês na plataforma. Depois eu deixo tudo explicadinho, tá? E na próxima aula, a gente vai já iniciar com os trabalhos de unidade de medida de tempo. Tá bom, pessoal? Manda um beijo lá para a Rê. Escreve, pergunta se você tiver alguma dúvida e a Rê vai respondendo na próxima aula. Tá bom? Beijo, meus amores. Tchau. Tchau. Tchau.